A casa é sua, explicando o direito. Maravilha, ó, o tempo seco, baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas, tudo isso favorece a ocorrência de queimadas severas. Aliás, essa é o queimada que tá acontecendo em Bonito, ali na região, né? O pessoal tava fazendo um aceiro pra se prevenir das queimadas. Porque a coisa tá tão seca que saiu do controle. Exatamente. Que coisa, né? Aqui em Três Lagos, por exemplo, chegou aí a 19% essa umidade relativa do ar, né? E hoje eu acredito que também vai chegar mais ou menos por aí, nós estamos com 26% neste momento. Nossa, abaixo demais. O ideal é acima de 60%, né? Regiões aí do Pantanal Sul-Mantogrossense e também do município de Bonito, como a gente já falou aqui, tá sofrendo ainda mais. O relatório apresentado pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado mostra que foram registrados 785 focos de janeiro até dia 15 de junho aí desse ano, no bioma do Cerrado. Representa aí 60% de todo o bioma. É brincadeira, né? A gente tá perdendo. Demais. Muito. Tá condenando muito o nosso bioma aqui, Sul-Mantogrossense. O Totó, a estação de inverno, ela é propícia para a ocorrência de queimadas por conta justamente disso, né? Tempo seco, estiagem e escassez de chuvas. É um combo perfeito. Inclusive, dois decretos que declaram situação de emergência em todo o Estado por 180 dias foram publicados nesta semana, um relacionado à estiagem e outro aos incêndios florestais em qualquer tipo de vegetação. Bom, e como é que tá a situação aqui na nossa cidade? É o que a gente vai descobrir juntos agora, no bate-papo com o secretário municipal do meio ambiente, o senhor Celso Yamaguchi, que já está aqui conosco. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao A Casa é Sua. Explicando de uma forma bem simples, bem didática, que chegue ao entendimento de todo mundo que tá aqui na Casa é Sua, atear fogo no lixo do meu quintal, ou no terreno baldio ali do lado da minha casa, ou no meu sítio. Enfim, é um crime? Eu posso ser multado? Se sim, enquanto. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tati. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar podendo levar as informações à nossa população transagoense. Sim, ela pode ser multada, isso é previsto em lei, e hoje são sem o FINS, a multa, que dá em torno de R$ 510,00, então parte desse valor. Isso, a gente levando para a área urbana, é por lote, é por terreno. Então, se tiver dois, três terrenos um do lado do outro e forem ateado fogo neles, então vai ser sem o FINS a multa mínima por cada lote. Certo. Doutor, e aqui, a cidade, o Três Lagoense tem esse costume de fazer queimar o lixo? Olha, tem acontecido casos, a gente pode falar por números, essas ocorrências, porque às vezes é hábito da pessoa, a pessoa às vezes acha que um pequeno fogo de uma pequena quantidade não pode causar problema, mas isso pode, porque ele pode alastrar, pode ter um terreno baldio do lado e esse fogo aí se expandir e gerar um problema maior, né? A gente tem os números aqui desse mês, até o mês de junho, apesar que está iniciando agora esse período seco, mas até esse mês a gente teve 12 autuações. Frente aí ao ano passado, até junho, o mês de junho do ano passado, mais ou menos o equivalente a esse mês, nós tivemos 23 autuações. Nossa, um número bem abaixo desse ano em relação ao ano passado, né? Comparando o mesmo período, inclusive, mas como o secretário falou, é a partir de agora, né? De julho para frente que a estiagem piora, que a escassez aumenta e que casos como esse também podem aumentar e trazer maiores prejuízos para o nosso município, né? Secretário, uma dúvida aqui, me recordo que em 2019, 2018, a pasta fez, por esses dois anos, ações muito fortes, muito enfáticas de conscientização, de fiscalização nas ruas da cidade com os moradores. Agora a gente está num período de pandemia, né? Mas mesmo assim, a secretaria está empenhada em realizar algum trabalho nesse sentido de conscientização e aumentar a fiscalização na cidade? Exatamente. Nós temos feito um trabalho, Tati, junto aos órgãos de imprensa, né? Isso é importante ressaltar, é que essa abertura, né? Que todos vocês da imprensa têm dado à Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, é importante, porque nós levamos a informação, nós levamos o alerta, nós levamos a preocupação. Esse trabalho é feito não só pelas mídias, mas nós temos também uma equipe de educação ambiental que tem realizado alguns trabalhos, né? Isso é claro, diante dessa pandemia, né? Que já dura mais de ano, tem assim, a gente tem tido as precauções necessárias, mas o trabalho de conscientização, ele é contínuo, principalmente agora nesse período seco. Não só pelo órgão municipal nosso aqui do Meio Ambiente, mas a gente vê a preocupação hoje no Estado também, o que está ocorrendo na questão das queimadas no Estado. Pantanal é a região de Bonito, voltando ali, né? A incidência dos incêndios, das queimadas, tem ali o Parque das Emas também, que teve agora recentemente aí a questão do incêndio lá. Então, e também a área urbana é preocupante. Hoje estava também vendo os jornais aí. Campo Grande também já tem se preocupado também que está essa ocorrência. Então, assim, na verdade, é uma preocupação geral, né? Não só devido ao transtorno, né? Que gera para a população, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que é uma questão de saúde também. As pessoas, muitas vezes, se recuperando aí do Covid, né? E o sistema respiratório, às vezes as pessoas têm problema de respiração, respiratório também. E essa fumaça aí também vem atrapalhar. E, além disso, os danos ambientais que são incalculáveis, né? Manda ver. Antes de você fazer a sua, João, Totó, deixa eu só fazer uma aqui para o secretário. Que é o seguinte, Totó, inclusive na segunda-feira a gente abriu o RCN Notícias com uma imagem, entre aspas, muito bonita do céu de Três Lagoas. Quando a gente olha aquele céu meio cor-de-rosa, lilás... Vem no horizonte ali. No horizonte. Nossa, a gente até arranca suspiro, né? A gente até aproveita, faz uma foto. Faz uma selfie. Na realidade, a imagem pode até ser bonita, mas é comprometedora. A gente falava sobre isso. Secretário, realmente, essa imagem mais lilás, cor-de-rosa, significa, sinaliza poluição. Poluição. Imagens ali de queimada, talvez. É isso mesmo? Não, não só isso, né? Porque, na verdade, hoje os fenômenos naturais têm proporcionado para nós, principalmente na nossa Três Lagoense, a gente vê, às vezes, no amanhecer, no entardecer, né? Imagens bonitas, né? Agora, quando a gente vê imagens que têm fumaças, né? Que fica meio obscuro, meio cinzento, o sol. Isso é característico. Dá para a gente perceber bem quando é fumaça das queimadas, né? E aí, sim, se torna preocupante. Temos realizado alguns trabalhos aqui, por isso eu quero parabenizar também a nossa diretora Maísa, que ela coordena a equipe da fiscalão, que tem atuado e autuado, na verdade, algumas pessoas infratoras, né? Na questão dessas queimadas. Temos também nossa equipe de educação ambiental, que tem feito, muitas vezes, um trabalho nas residências, né? Onde, às vezes, é um pequeno foquinho de incêndio. E aí, a educação ambiental vai também para poder dar as informações necessárias que isso também possa estar contribuindo aí para a prevenção de outras queimadas maiores. Ô Celso, se eu flagar aí um vizinho aí... Como já ocorreu? Já aconteceu, inclusive, atiando fogo, a gente denuncia como? Porque pode denunciar? Exatamente. Nós temos o telefone aqui, Totó, o 3929-1852. 3929-1852. Esse é o diz que denúncia nosso, que você pode estar denunciando. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, já o fogo apagou, já não tem mais fogo lá. Mas os vestígios, que são as cinzas no terreno, ficam. E vale ressaltar, Totó, que quem vai ser penalizado, quem vai ser multado, independente de quem colocar o fogo, é o proprietário do terreno. Então, por isso que a gente sempre leva as informações que o proprietário do terreno tem que deixar sempre seu terreno limpo, livre de matéria orgânica que possa gerar combustão, que possa ser motivo de alguém passar ali e colocar fogo. Porque pode ser pessoa que não seja o dono do terreno que vai colocar o fogo, mas quem vai ser penalizado vai ser o proprietário do terreno. Ou nos casos que a pessoa identificar, é lógico, tem que se identificar, tem que ter provas contundentes para a gente poder ir lá aplicar a multa na pessoa que ateou o fogo. Então, dessa forma, fica um pouco mais complicado, né? Porque aí tem que ter filmagem, tem que ter fotos, né? No momento que a pessoa está realizando aí, ateando o fogo no caso. É, eu acabei ligando para os bombeiros. Mas é bom. Inclusive, repetir esse telefone, Celso, para o pessoal ficar atento aí e poder também denunciar, né? E tão atento quanto as pessoas que querem denunciar é o proprietário do terreno que precisa mantê-lo sempre limpo. Que chamou atenção aqui. Não só pela questão da multa do terreno que pode ali ser ateado fogo, e também outras esferas, né, Totó? Dengue, acúmulo de lixo, escorpião, a gente entra... Leishmaniose. Leishmaniose, a gente vai entrar em tantos outros assuntos. Tantas outras coisas, porque justamente pode sugerir. Aí mexeu no bolso e... Ah, muda de figura. Qual é o telefone mesmo para a gente denunciar, Celso? É o 3929-1852. Então, esse telefone, as pessoas podem denunciar, é no horário comercial, tá? Das 7 às 11, das 13 às 17. Mas se for em terreno, não tem problema. É só passar o endereço e o bairro certinho, porque o vestígio do fogo fica, né? Então, mediante isso, são feitos relatórios fotográficos, né? Os fiscais fazem o relatório fotográfico, e aí sim é aplicada aí a penalidade. É claro, a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, ela não quer, ela gostaria, né? Que não houvesse esse tipo de penalização, porque o interesse não é esse. Mas o interesse, sim, é a questão ambiental, né? É a preservação ambiental, é os danos ambientais, os danos à saúde, né? Das pessoas que convivem nessa área urbana. Então, assim, o nosso maior objetivo é que não aconteça as queimadas, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente tem que aplicar as penalidades, que é as multas, né? Porque, senão, as pessoas, às vezes, elas não entendem que atear fogo é tão prejudicial. Não só a parte ambiental, mas também a saúde nossa e dos moradores nossos de Trevagoas. Legal, bem explicado. Dado o recado também é a conscientização. É, o pessoal tem que tomar cuidado aí. Às vezes a gente pensa, ah, é só esse lixinho aqui, não vai dar nada, não. Não vai dar. Vai contribuir para o péssimo ar que a gente está respirando. Verdade. Já temos que ficar de máscara. Ainda mais seco do jeito que está. Nessa secura ainda está certo. Celso, obrigada, viu, secretário, por essa entrevista. Neto e Totó. Oi. Está ok. Ano passado nós tivemos uns grandes incêndios, né? Aqui em nossa cidade. E nós, da Secretaria de Meio Ambiente, eu acredito que todos os órgãos ambientais, também não gostariam de passar por tudo aquilo que aconteceu no ano passado, né? Onde tivemos aí um incêndio grandioso, né? Que estendeu aí áreas de plantio de eucalipto, né? E fazendas também, com isso gerando prejuízo não só econômico, mas também para a fauna. Então, dessa forma, a Secretaria sempre vem alertando as pessoas para que tomem cuidado na questão do fogo. Verdade, Celso. Bem lembrado, porque o ano passado a coisa pegou feio mesmo. Foi, foi. Tivemos ocorrências na região da Cascalheira, área de plantio de eucalipto. Foram trabalhos muito intensos no ano passado. Nossa, é perigoso. Verdade. Celso, obrigada, viu, secretário, por esse bate-papo, por essa entrevista. Espero que a gente tenha conseguido, né, levar conscientização para a nossa população. Obrigada e até uma próxima. Valeu, a gente volta daqui a pouquinho com mais A Casa é Sua. A Casa é Sua, a Casa é Sua, o do ITVC.